Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O atacante Caio Vitor, do Volta Redonda, se apresentou nesta quinta-feira e assinou o contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim de 2024, com opção de compra. Nas redes sociais o jogador comemorou o acerto. Caio Vitor chega inicialmente para o Botafogo B, que disputará o Campeonato Carioca. Feliz e motivado por esse novo ciclo, que seja de muitas conquistas e alegrias, escreveu Caio no Instagram. Segundo reportagem do GE, há dois valores fixados caso o Glorioso queira adquirir 70% dos direitos econômicos de Caio Vitor, 1,5 milhão de reais até o fim de 2023, e depois disso, 2 milhões de reais até o fim do empréstimo. Revelado na base do Volta Redonda, Caio Vitor chegou a ser emprestado ao Fluminense. Em 2022, o jogador marcou 11 gols e deu uma assistência em 50 jogos. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.